Um homem assaltou uma ótica armada com uma faca, ontem à tarde no centro de Pouso Alegre, no sul de Minas. O circuito interno registrou o momento em que o bandido passa em frente à loja com uma sombrinha. Em seguida, ele volta com a sombrinha embaixo do braço e entra no local. Ele tira uma faca da cintura e anuncia o assalto. O criminoso levou R$ 190 e fugiu a pé. A dona da loja tenta correr atrás do bandido. O filho dela, que é criança, estava em outro cômodo da ótica e presenciou o assalto. Olha, você vê que dó, gente. De acordo com a polícia militar, o suspeito já foi encontrado e está preso. Aí, ó, ele foi lá, roubou R$ 190. Aí, a turma ligou para o R$ 190 e os meninos do R$ 190 foram lá e levou ele e está preso. Jantou o quê, o Bocoió? Está vendo, o da sombrinha?